Então, mundo, farei um vídeo aqui diferente do que a gente costuma fazer, então bora lá. Recentemente compramos alguns móveis e redecoramos praticamente toda a nossa casa, inclusive esse aparador que era ali, esse meu buffet na verdade, que ele era da sala de jantar. Então a gente trocou o nosso sofá, a gente também comprou, passou para o estúdio, enfim, eu vou mostrar para vocês como que está a sala nesse exato momento e como que eu quero mudar ela, porque teoricamente eu estou gostando dela, mas parece que está faltando alguma coisa, sabe? Para quando a gente chega, tá? Cheguei em casa tem essa parte aqui que está bem bonita, mas está sim a nossa sala, tem aqui também um negocinho de proteção, enfim, e eu não estou gostando porque como o sofá é muito grande, a gente tem pouco espaço para passar aqui, o Vidinha vive tropeçando nessa parte e parece que a nossa sala está menor, tipo assim, está pequena, sabe? Os puffs, as poltronas são novas, tudo na verdade é novo, menos a TV e o tapete e a luminária era da sala de jantar. Então isso aqui, o que eu quero fazer, tá? Por que eu vou mudar, né? Por que eu quero mudar isso aqui? Deixa eu te mostrar aqui o sofá. Por que eu quero mudar? O sofá está aqui, ó. Tipo, a gente tem essa visão, não vou tentar não mostrar da rua, mas a gente tem essa visão aqui. É que essa é a minha estante que eu sou apaixonada por ela, estava na sala de jantar, então eu quero tirar ela daqui, tá? Eu quero tirar essa estante daqui, redecorar ela e eu quero colocar ela aqui, ó. Eu quero colocar ela nessa parte aqui, só que para isso o que eu vou fazer? Tirar o sofá daqui e colocar ele de atravessado na janela. Não vou mostrar muito porque senão aparece muito a rua. Eu vou botar ela de lateral para a janela, até porque se abrir o sofá dá para deitar e ficar de frente para a TV. Essa é a minha lógica. Pegar a estante e colocar aqui e essa poltrona aqui, colocar aqui, neste lugarzinho. E o tapete, colocar ali de atravessado para dar tipo um ângulo maior e a gente ter tipo uma fluidez para a porta, sabe? Não sei se vocês conseguem me entender. Eu só espero que isso dê certo, porque senão eu vou me cansar à toa. Eu não quero me cansar à toa. E tá dormindo, o Ethan tá na escolinha. Então, e o Vidinha, ele tá fazendo foto lá dos guris da barbearia, então eu estou conseguindo fazer tudo isso. Porque o negócio fluiu, tipo, o negócio fluiu. E eu não sei se assim com vocês, porque normalmente eu acabo não fazendo isso, porque tem dois babies pequenos. E daí o Enio às vezes faz cara feio, que fala que não me cansar, é para deixar as coisas com o botão. Eu gosto sempre de mudar as coisas do lugar aqui de casa. Então, partiu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ser sinceros, olhando assim, não ficou maior, tipo assim, não ficou mais, sei lá, teoricamente eu não estou gostando muito, tá, não sei se é porque não tem o tapete ainda, já mudei os planos, eu acho que eu vou deixar aquele estofado, aquela poltrona ali, e essa poltrona aqui, e aqui, ele tá emofado da parede, a gente foi viajar também, daí a casa ficou fechada, mofo, e tipo assim, eu queria deixar esse aqui, mas aí acho que vai ficar muita coisa, então eu vou botar aquele meu armário, aquele meu prateleiro aqui, e eu espero que esconda, tipo, dê uma disfarçada, sabe, porque a poltrona escondia bem, então partiu, vou botar o tapete pra ver como é que vai ficar. O que é que vai ficar? O meio tapete bem no ângulo do sofá, e aparentemente tá assim, deixei um pouco mais pra cá, aí, fechou mais. Agora, partiu, já coloquei aqui, mudei da internet, agora partiu decorar essa parte, já nivelei ali embaixo, pensei até em empurrar esse aqui um pouquinho mais pra cá, mas daí vai, vai coisar ali o quadro, aí não vai ficar legal, mas eu vou te dizer, ó, que já tá fluindo, ó. Agora o bicho pega, porque o que que eu vou pegar pra decorar ali em casa, ali em casa, aquela parte ali, vocês viram que, tipo, praticamente é toda decoração, aqui no estúdio também, tem algumas coisas lá em cima, enfim, dá pra gente mexer bastante, até porque essa estante tava aqui e não tava, não tava decorada, não estava sendo útil pra nada. Eu achei ela tão bonita, eu ganhei de aniversário, eu achei ela tão bonita, então partiu decorar ela. Eu falei que a parte A parte mais difícil é a decoração, a mocinha que acordou, a Thaui, ai que cheirosa, cheira, beijo da mãe, mostra pro mundo que tu dá beijo. Tô pegando coisa daqui, dali, de toda casa, de toda casa, de toda a casa, de toda a casa, minha filha, pra botar ali, é ali, tu tá vendo? Olha, amor, não ficou das melhores, né, mas é o que a gente tem no momento e eu estou bem feliz com o resultado, com o resultado no geral, então eu vou mostrar pra vocês como que eu arrumei ele. Eu só tô na dúvida de uma coisa ali, peraí, peraí. Aqui eu coloquei a plantinha que eu botava em cima da mesa, mas eu vi que ela não estava tão, tão viva. Então aqui também pega claridade, ela vai pegar mais claridade aqui. Essa, essa, não sei se como fala, essa moldura, enfim, o William trouxe do Haiti quando ele foi. Aqui também a nossa história do William, Thaui e Tainá, que é a junção de Tainá com o William. Então ele também trouxe do Haiti, aqui eu peguei lá do estúdio, o William não vai me gostar muito, mas aqui é a nossa família, então eu acho que aqui é o momento, é bem, sabe, pra onde tá na sala. Aqui é a minha moana e aqui também é o meu como treinar seu dragão, o meu banguela. Eu coloquei aqui também. Aqui eu coloquei as decorações, tinha uma vela que a gente ganhou faz pouco tempo, botei aqui. Esse tambor também, o William trouxe do Haiti, aqui eu botei do Hollywood, uma caixa tipo decorativa e aqui é o livro da Merlin mesmo, que aqui tá a capinha dela, então aqui vai ficar bem bacana. Aqui eu não dei muita atenção, botei nosso cofrinho aqui, uma caixa aqui e ali é a minha maleta da Merlin. Eu era muito fã da Merlin, muito apaixonada pela Merlin. Mas tá, de longe, de longe ela tá assim ó, tá bonita, eu aparentemente achei ela bonita. Tentei botar uns quadrinhos, não combinou, tentei colocar esse porta-jé também que o Vidinha trouxe do Haiti, não combinou, o livro também da Agatha Christie, não combinou. Então aqui também é uma moldura que quebrou aqui, mas também não combinou ali, então ficou assim e a Thaui já tá ali né, a Thaui já tá ali. Eu vou tentar colocar a luminária desse lado e arrastar o fio por dentro pra botar ali na tomada. E aí E aí E aí Agora sim! Ai, que lindo que ficou! Meu Deus! Vou te dizer que eu estou surpreendida com o resultado. O sofá, ele abre muito. Tipo assim, ele abre muito. Eu acho que até aqui, assim, ó. Então, pra gente poder deitar, assistir o filme, vai curtir, vai dar certo. E vou limpar aqui e vou mostrar pra vocês o resultado. Até vou acender a luz pra ver como é que fica. Aí, pausa para dar mamar pra moça. Mas, ai, eu tô muito empolgada e eu tô louca pra ver o resultado. Vê a cara do Vidinha, na verdade, né? Porque ficou show de bola. Vou te dizer que me surpreendeu a sala desta maneira. Estou admirando esta parte aqui. A gente tá aqui. E essa parte aqui, eu só vou arrumar mais a poltrona, dar uma ajeitadinha nela. Mas olha que lindo. Vocês lembram, né? De como ela era antes. Agora eu vou mostrar o depois. Meu Deus, eu vou dizer que eu estou surpreendida com o resultado. Porque quando eu virei o sofá, eu pensei, vai dar ruim. Tu quer colo? Tu quer colo? Tu quer aparecer? Eu pensei, vai dar ruim. Mas eu disse, não. Vamos organizando as coisas, pelo menos. Se na metade do caminho eu ver que não deu bom, eu paro. Mas, sua mãe vai se formar em arquitetura. Porque ela, pra montar cenários, é perfeita. Vamos mostrar como ficou a nossa sala? Vamos? Vamos mostrar, minha linda. Vamos sentir a fluidez agora. Olha quando entra aqui na sala. Tem aqui a entrada. Olha a diferença, mundo. Olha a diferença. Não mexi aqui. O sofá, botei pra cá. Olha a coisa mais linda. Arrumei aqui a poltrona. Encaixei o sofá. Também dei uma varrida nele. Tirei o passeio aspirador, mas não adianta muito varrir. E olha que lindo que ficou. Eu, claro que pode ser que depois eu me enjoe, enfim. Mas, eu acredito que fluiu muito melhor ter esta passagem aqui. Tipo, pra sala de jantar. Que eu botei os brinquedos aqui em cima. Inclusive, né? Mas, do que ter aquele espaço que era só aqui, né? Tipo, vim aí e fazer aqui. Olha a diferença. Eu tô vindo aqui, ó. Aqui eu tô na parede. E olha a diferença da sala. Fluiu muito. Mudo, comenta aqui embaixo se vocês gostam desses vídeos de rotina. Rotina da manhã, rotina da tarde. Preparação do item pra escolinha. Me contem. Porque vai ter muito mais vídeos aqui no YouTube. Principalmente se é função de casa. Porque a gente tá trabalhando muito em casa. Então, ter esse contato com a casa pra nós é essencial, né? Algo que a gente fique confortável. Se sinta bem. Então, comenta aqui embaixo, por favor. Estou muito empolgada. E eu vou tentar editar esse vídeo também sozinha. E postar sozinha. Vamos ver no que que vai dar. Vou me meter numa coisa que eu nem sei. Um beijo. E até o próximo vídeo. Dá tchau, filha. Filha, dá tchau. Tchau, mundo. Tchau, mundo. Beijo, mundo. Beijo. Ah, coisa linda. Tchau, tchau.